Rapaziada, tamo aí o pai aí, ó. Beleza. Vamos acampar lá na represa, ver se nós pegamos uma tilapia lá, fazer uns vídeos pra vocês aí. As traíra. Traíra, na artificial. É o seguinte, rapaziada, vamos fazer um sagu aqui, ó. Da outra vez pegamos bem lá. Nós não filmou, mas nós pegamos bem, ó. Vai ter uma tilapona, né? Uma tilapona grande lá, ó. É incrível, porque ninguém acredita, né? Aí, ó, prepara o quê? A gente coloca pra ferver a água junto com o sagu, aí ele fica nesse ponto aí, ó. Uma colher de óleo. É, uma colher de óleo. Aí, ó. Aí você... Quando tiver vendo a bolinha branca, tá bom. Aí você deixa ele quente mesmo. Joga um pouquinho de água aqui, ó. E vai mexendo. Vai tirar o... Vai tirando o excesso aí. Aí vai mexendo aí, vai cozinhando a água. Mas é porque saiu toda aquela água. É, aí ela vai limpando, ó. Se ela tiver bem... Limpinha. É, só o... O negocinho quase... Só as bolinhas. Só as bolinhas branca. Aí já tá, já dá bom, já. Aqui já tá no ponto. Já tá no esquema. Aí, ó. Pega, hein, rapaziada. Tilapona. Aí você vem aqui, ó. O fubá. Você põe bem mais, né? Só estamos colocando aqui pra fazer... Só pra... Pra ir misturando aqui. Aí você mistura junto no fubá aqui, ó. A farinha de fubá aqui. Pode ser qualquer uma aí, Fá. Farinha de fubá. Não sei se farinha de mandioca também pega. Mas nessa aqui que a gente fez... Pegou mais lá. Não, fubá é melhor. Fubá lá é... É. Trigo também não é bom. Tem que ser fubá. De rosca também, né? Aquela de milho, né? Isso. Farinha de milho. Mas tem que ser... É... É... Trigo não. É. Trigo não funciona não. Aí aqui, rapaziada, é o seguinte. Você vai e faz bastante. Faz um pacote. Esse pacote aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. É um sago inteiro, ó. 500 gramas. Aí você vai e mistura aqui com mais 500. Ela vai levar mais. Certo? Ela vai levar uma massa também. Aí amanhã nós já mostramos pra vocês lá. Vou tá soltando esse vídeo aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira. Ela vai ficar sábado e domingo. Aí, talvez segunda. Ou no domingo mesmo, se eu chegar e estiver na disposição. Ó, eu já solto um videozinho pra vocês lá. Vendo como é que ficou. Montando barraca. As coisas tá ali, né? Você tá preparando as coisas ali. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui o... Aí, rapaziada, ó. Aí, rapaziada, as varas. Aí eu põe tudo dentro desse cano que eu fiz aí, ó. A barraca, uma lona pra jogar por cima. Aí tô mexendo aí. As botas já tá ali. Certo? Aí amanhã nós vai dar... Uma passeada no mato. Colocando a lanterna pra carregar. Aqui tá a mochilinha com artificial. Com tudo aí no esquema, ó. Inclusive, rapaziada, eu comprei umas iscas aqui, ó. Daquela mesma lá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Quer ver? Vou desligar aqui que eu já mostro pra vocês aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Eu comprei esse kit aqui, ó. Ele vem só essa isquinha aqui, ó. Que eu peguei aquela traída lá, ó. Que ela vem por cima. O nome dessa isca, se eu não me engano, é... Wonder Popper. Coisa assim. Isso aqui, ó. A traíra foi excelente, hein. Aí, ó. Esse kit aqui é bom. Ele custa 80 reais no Mercado Livre. Aí ele vem essas iscas. Só não vem essas daqui, né. Veio nessa cor aqui, só. Essas daqui eu comprei depois. Que eu já comprei logo mais. Porque a isca é boa. É bom você já usar. Aí ela vem, ó. Os spinner. Esses spinnerzinhos aqui que é... Vendendo pra traída também. Vem um spinner... Spinner bait. Vem esse aqui, ó. Certo? Aí esse aqui eu comprei o girador. Esses spinner aqui eu já tinha, já joguei dentro. Aí vem, ó. Vem dez isca. Vem essas três aqui. Vem duas dessas. Um spinner bait. E vem dois sapinhos. Vocês dão aqui, ó. Esse sapinho aqui também vem junto. É o tradicional mesmo. Certo? Aqui tem uns franguinhos. Ó, uns isquinhos aí, ó. Franguinho. Essa aqui eu comprei. Nunca usei. Vou ver lá também se... Qualquer coisa. O sapitozinho do Johnny Hoffman. Tá aí, rapaziada. Então amanhã nós começa aí, hein. Vou soltar esse vídeo pra vocês aqui, aí. Mostrando o sagu aí que esse sagu funciona, hein. Peguei uma tilápia grande lá. Estourou até a linha. Beleza, rapaziada? Vou soltar esse vídeo aqui só falando mesmo. Aí os próximos vídeos aí vai ser da nossa aventura, hein. No meio do mato, hein. Beleza? Fechou. Olha, rapaziada. Vai meter mais. Colocou mais, é... O bar aí, ó. Olha como ele fica soltinho, ó. Olha. Olha. Olha, espacinha. Olha. Aí, rapaziada. É o ponto. Aqui, ó. Aí você ceva bastante. É. Vai cevando. E vai jogando na moralzinha. Quando você ver que estiver batendo, você para. Lá na hora, lá na vai mostrar, lá. Esse é o ponto aí, rapaziada. Beleza? O próximo vídeo lá é pescando. Beleza? Beleza. Alô. E aí, ó.